O dia eu peguei meu carro e saí pra cidade Parei em um bar qualquer na beira da praia Senti que o mundo era a água, eu vou pra mim Ela dentro de um sábeiro branco acenando pra mim Agora vejo que o destino é cruel comigo O que vale eu ter tanto dinheiro e você ter marido? É dos seus doces velhos que eu preciso Abandone esse homem agora e vive comigo Agora vejo que o destino é cruel comigo É dos seus doces velhos que eu preciso Abandone esse homem agora e vive comigo Ei mulher, assim você me mata O nome desta mulher eu não posso falar Seu marido é homem demais, eu não vou negar Mas quando eu te vejo fico sem saída Se um dia eu morrer por ti É destino da vida Agora vejo que o destino foi cruel comigo O que vale eu ter tanto dinheiro e você ter marido? É dos seus doces velhos que eu preciso É dos seus doces velhos que eu preciso Que equivale eu ter muito dinheiro e você ter marido É dos seus doces beijos que eu preciso Abandona esse homem agora e vem viver comigo Abandona esse homem agora e vem viver comigo